A CIDADE NO BRASIL Te peguei, imbecil! Merda! Nossa! O que você quer que eu faça? Anda! O que? Anda! Você está mal, imbecil! Preciso que você puxe. Ok. Está pronto? Um, dois, três! Vai até a porra do cavalo. Não estou vendo ninguém. Vamos lá! Joel? Como estamos? Tudo bem. Tudo bem. Você pode cuidar da janela? Ok. Vamos! Vamos! Mexa-se! Estou te vendo. Merda! Tá. Você fica aqui. Eu vou cercar esse imbecil. Ali. Aqueles que você matou eram meus amigos, desgraçado. Apareça! Ah! Você quer fazer do jeito mais difícil? Sua fatia! Não! Não! Temos que tirar você daqui. Estou bem. Você não está bem, Joel! Agora vamos! Vamos! Rápido! Não tem ninguém aqui! Rápido! Você está indo bem. Continue assim. Vem! 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 Você apoia em mim! Não! Bom, você consegue andar? Sim! Então ande! Droga! Vamos! Lá está a saída! Só mais um pouquinho! Vamos! Vamos! Ei! Joel! Atrás de você! O quê? Ele! A garota é de arma! Cuidado! A merda! A merda! Merdinha! A merda! A merda! A merda! A merda! Vamos! Vamos! Pegue o cavalo! Tá! Consegue subir? Eu acho que estamos seguros. Joel? Joel? Joel! Merda! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel!